Hoje temos Play 7, um luxo de banheiro, banheira e toalheiro com muitos acessórios para sua barba e tomar um banho delicioso. Quer vir nessa viagem na nave comigo? Então vem! Muitas coisas a comentar. Ti, já vimos essa banheira. Não vimos não, nós vimos a banheira e toalheiro estilo rosas. A de hoje é um luxo de banheiro. É isso que acontece. Um luxo de banheiro, na verdade a coleção um luxo de alguma coisa, surgiu pela primeira vez em 1989. Em 1990, parte desses play sets, desses brinquedos da Barbie, viraram estilo rosas. E depois, nos anos seguintes, já em 92, parte desses play sets viraram linha brilhante. Essa banheira só teve um luxo de estilo rosas. Até 1985, a gente tem basicamente... não, basicamente... é, basicamente a gente tem a banheira, né? Aquela banheira que a gente já conferiu aqui no canal. A gente teve o carro esporte, a gente teve o salão de beleza, pouquíssima coisa. 86 e 87, uma coisinha ou outra. Em 88, a coisa começa a ter um upgrade, sabe? E em 1989, aí sim, começa com força total a linha de brinquedos da Barbie. Eu não falei, porque a gente tá falando de móveis, eu não falei das cabeças da Barbie, né? Aquelas utilizadas pra maquiar e pra fazer penteados. Mas assim, os móveis, banheira, coisinhas de sala de jantar, sala de estar, isso tudo mais aí pra 89, tá? Já tinha um pouquinho antes, mas em 89 a coisa pegou força mesmo, sabe? Então, se a gente der uma olhadinha, eu vou deixar aqui nos cards pra você o vídeo dessa banheira aqui. A ideia, o conceito da imagem é a mesma, uma banheira, uma banheira, tô confuso, gente, muito confuso. Uma banheira, Barbie aqui de camisola e penhoa, segurando o chuveirinho da banheira, a mesma ideia, tá? Aqui nas laterais, a gente tem, essa caixa é de papelão, aqui é um adesivo que vem até essa parte aqui. Então, aqui nós temos algumas informações interessantes, os acessórios que compõem este playset, então tem toalhas, tem saída de banho, os mesmos acessórios da banheira estilo rosas. Aqui em cima, na parte de adesivo, a gente tem mais uma imagem da Barbie com os mesmos dizeres e, o que que tá escrito aqui? Completo, até saída de banho para a sua Barbie. O que que vai mudar neste playset quando a gente compara com a versão estilo rosas? Principalmente o tom do brinquedo, as cores que foram utilizadas nesta primeira versão, que é de 1989. Este brinquedo eu ganhei de Natal, ganhei do chiquito de Natal. Gente, muito emocionante, tá? Muito maravilhoso, de muito tudo. Chiquito é demais, né? A torneira e o chuveirinho da banheira são azul. Ó, Mary, você que gosta de azul. E a mangueirinha é amarela. Então, aliás, aqui a tampa do ralo também é amarela. É, a Mary adora azul, né, gente? Vocês sabem disso, que a Mary sempre comenta aqui no canal quando tem itens em azul para Barbie, que a Mary adora. Queria deixar virado assim, mas tá, não tem. Então, esses são os tons principais. Rosa, azul, amarelo. E os acessórios são os mesmos. Eu conferi tudo com a outra e é igualzinho. Só muda mesmo as cores. Então, aqui eu vou botar os registros. Aqui, que também são azul. Com as imagens da caixa, também muda um pouquinho. Por exemplo, na caixa, o chuveirinho e a mangueira são amarelos. Aqui no meu, eles são azul e amarelo. A torneira, os registros, também são amarelos. O meu é azul. Eu acho que, é, no meu, tudo que na caixa estava mostrando amarelo, no meu é azul. E o contrário também é verdadeiro. O que temos também? Nós temos, para compor esta linda banheira, nós temos o toalheiro. Que o meu, olha só, é azul. Lembram dos acessórios, né? Toalha. Maravilhosa. A saboneteira. Ah! Ó, pronto. Começando em 2023, deixando cair tudo. Aqui, amarela. Muito bonitinha, tá? Esta saboneteira aqui é um charme. Toda trabalhadinha, toda linda. O sabonete, que não tem nada, assim, demais, assim. Nada para destacar muito. É a terceira vez que a gente está vendo, não é esta banheira, mas o conceito dela é a terceira vez. Porque a gente já viu duas vezes banheiro e toalheiro da Estilo Rosas. E agora estamos vendo um luxo de banheiro. Aqui este frasquinho de perfume, loção, também pode ser. E nós temos dois deste daqui. E temos dois deste, que pode ser um condicionador e outro shampoo. E aqui nós temos a esponjinha. Gente, ela é muito pequena. A minha está bem usada, olha. A Babi tomou muito banho, porque a parte da espuma está toda comida, tadinha. O que mais tem nesse playset? E claro, a saída de banho. Olha como a saída de banho é diferente. Na Estilo Rosas, a gente tinha branca com rosa. E um luxo de, a versão da saída de banho, onde era branco... Aqui, achei mais um acessório. Onde era branco e amarelo. Aqui, gente, a bendita da torneirinha do chuveirinho. Este. Também temos. Eu já ia esquecendo. Estava preso na saída de banho. Então, é este o conjunto da obra. Maravilhosa. Maravilhosa. O brinquedo é exatamente o mesmo, tá? Exatamente. A estrutura é a mesma, os acessórios são os mesmos. Mas, se você viu a banheira e toalheiro da coleção Estilo Rosas, você deve, provavelmente, estar sentindo falta de um único acessório. Que é a escova de banho. Sabe aquela escova bem grandona? Para a gente escovar as costas? Então, essa escova é o único acessório que está faltando neste playset. Essa semana, a gente tem três vídeos com presente do Shikido. Olha isso. Que loucura. Maravilhoso, tá? Muito animado. Fiquei muito feliz. Então, essa é a primeira versão de uma banheira que nós já vimos aqui no canal. Lançada em 1990. Aliás, um Luxo D ficou em 1989. Estilo Rosas começou a coleção toda, porque é uma coleção gigante, né? Em 1990. Foi até 1991, quando é trocada pela Linha Brilhante. Em 1992. Se você gostou deste lindo playset maravilhoso, já dá aquele like maroto. Como a gente falou na versão da banheira estilo Rosas, ela não tinha nada de fazer bolha. Não tinha nenhuma tecnologia nesse sentido. A água não sai pela mangueirinha. A mangueirinha, não sei se eu falei, gente. Mas a gente pode empurrar ela para dentro da banheira ou deixar assim, né? Para a Barbie tomar o seu banho. Então, ela não fazia nada demais, assim. Não tinha uma tecnologia mais elaborada. A única coisa é que você podia encher a banheira de água fechando o ralo. Enchia. E quando você não queria mais brincar, dava para abrir esse ralinho aqui. E a água vai toda para esse compartimento aqui de baixo. Outro detalhe interessante é que nessa versão a gente não tem o detalhe dos adesivos. Lembra que na banheira da estilo Rosas, aqui embaixo tem um adesivo, aqui e aqui também tem adesivo. Deixa ela bem mais rica, assim, né? Em detalhes e tal. Fica bem interessante. Essa daqui é bem mais simples. Adesivo zero. Nenhum. Bom, eu te encontro aqui amanhã com mais coisinhas do Natal para a gente se divertir de montão. Espero que você tenha gostado. E se você brincou com algum brinquedo de um luxo de, da Barbie, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de tudo. Beijo, gente. Tudo de bom e até amanhã. Mua! 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 Mua!